Música Oi meus amores, tudo bom gente? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso especial fim de ano E o tema de hoje é algo bem diferente do que eu já tinha feito aqui no canal Nunca fiz esse tema E eu achei interessante trazer porque eu recebo muitas perguntas diariamente Que é sobre como atender cliente, como fazer roupa pra outras pessoas que não seja pra mim mesma Então eu já contei em vários outros vídeos A minha experiência de antes do blog do canal Que eu sempre trabalhei com encomenda, com clientes Já trabalhei fabricando em atacado pra lojista Já tive várias experiências na área da costura E eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui abaixo pra vocês tirarem essas dúvidas Tá bom? Pra não repetir tudo que eu já falei aqui no canal De dois anos pra cá eu não tenho mais feito encomendas como eu fiz antes Já teve épocas de fim de ano, no primeiro ano do canal mesmo Que eu fiz quase 60 peças de encomenda só pra Natal e Ano Novo Então assim, era bem intenso mesmo Eu tinha muitos clientes E eu tive que ir dispensando, parando de atender a essa clientela Devido a minha dedicação ao blog e ao canal Mas eu sempre digo que os clientes mais antigos, pessoas que já fazem roupa comigo Há bastante tempo, de vez em quando eu ainda pego alguma coisa Eles insistem um pouquinho Eu ainda pego alguma coisa dependendo do modelo Se é algo diferente, interessante de ser feito Se é algo simples Depende muito do momento em que eu tô Então eu peguei uma encomenda agora pra final de aula Algumas E uma em especial eu resolvi trazer aqui pro canal Em forma de tutorial pra vocês Porque é um modelo muito lindo, gente Muito diferente E até mesmo pra matar a curiosidade de vocês De como eu faço uma roupa pra outra pessoa Existem vários aspectos que eu acho muito importante a gente ter cuidado Quando a gente trabalha atendendo clientela Seja no ambiente de trabalho Seja na sua forma de atendimento Seja no diferencial que você tem pra oferecer Pra que aquela pessoa não compre uma loja e se faça com você Seja uma facilidade de pagamento Seja em inúmeras coisas, gente Então esses vídeos que eu vou deixar aqui abaixo Vão ajudar a tirar essas dúvidas de vocês Mas se ainda você tiver alguma Pode deixar aqui abaixo nos comentários Se você estiver assistindo pelo canal ou pelo blog Que eu sempre respondo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem Se você já gostou desse vídeo, ó Não deixe de dar o meu likezinho Se inscrever no canal E ativar as notificações pra você não perder as atualizações, tá bom? Lá nas minhas redes sociais a gente se fala todos os dias E eu espero vocês por lá também, tá? Vamos lá começar então o nosso tutorial de hoje Primeiro passo foi tirar todas as medidas da minha cliente E anotar pra não esquecer de nada Já tem vídeo aqui no canal do meu curso online de costura Onde eu ensino a tirar medidas do corpo E não só as medidas essenciais que servem pra todos os modelos Mas as medidas que são de acordo com o modelo em si Essa foi a foto de referência que ela me mandou Pra poder desenvolver o modelo que ela queria Primeiro passo foi identificar o tipo de tecido Pra manter o caimento do modelo original Depois eu interpretei o modelo E vi que tipo de modelagem eu tinha que fazer Aqui eu vou fazer uma modelagem com manga japonesa Já tem vídeo aqui no canal Vou deixar pra vocês verem com mais detalhes E eu vou precisar do molde base da frente e das costas Tem passo a passo aqui no canal E eu vou deixar linkado pra vocês também Vou colocar a base da frente dessa forma aqui posicionado E vou dar uma distância de 2 cm no ombro Na direção do decote Peguei o ombro das costas E alinhei com o ombro da frente pelas cavas Bem fechadinho Mas deixei aquela distância ali Na altura do decote de 2 cm Agora é só copiar os dois moldes E aqui nas duas laterais Eu vou marcar duas medidas 5 e 5 cm Na primeira medida Eu vou com os quadros descer 4 cm E essa medida vai definir o comprimento da minha manga Aqui nessa segunda medida Eu vou ligar com uma pequena curvinha Pra formar como se fosse a cava Agora eu vou descer a altura do decote Que eu marquei lá na hora da prova Isso vai ser de acordo com o seu gosto E vou ligar até o ombro Depois eu desci uns 3 cm no ombro das costas Pra não ficar tão alto E também liguei encontrando a linha do decote da frente E o comprimento é nessa direção Eu deixei na altura do umbigo Porque ainda vai entrar um coizinho E assim ficou o molde frente e costas Unidos pelos ombros E a dobra vai ficar no centro frente Mais uma vez Aqui tá a foto do modelo original Percebam que na cintura Tem um coizinho Que une a parte superior com a parte inferior E também tem um lacinho Que é feito com um retângulozinho de tecido mesmo Na largura que você quiser Outra tirinha de tecido Unindo no meio Pra formar um lacinho E pra esse tecido Eu escolhi um tricoline com elastano Pra manter a estrutura das pregas Deixar tudo bem armadinho Eu poderia ter escolhido outro tecido Como a sarja acetinada por exemplo Mas eu não encontrei Nem da cor que a cliente pediu Que foi esse azul caneta E também tinha um brilho que ela não queria Se você quiser usar forro A elanca é uma ótima opção Dobrei o meu tecido direito com direito Como sempre no sentido do comprimento E coloquei o molde da frente na dobra do tecido E cortei uma vez apenas A peça vai ficar assim Eu vou dobrar direito com direito Percebam que não tem costura nos ombros E eu vou unir pelas laterais Faça a costura no overlock Ou você pode usar o zig zag Pra saia eu vou usar toda a largura do tecido Pra poder formar as pregas depois E eu vou medir apenas o comprimento que eu quero Uma parte da saia ficou na dobra E as duas aberturas eu vou fazer um chulhado Pra fazer a montagem do zíper no centro das costas Eu tenho também algumas tirinhas de acabamento No fio reto pra fazer o acabamento dos decotes E das mangas Tô reforçando a costura das laterais Na reta E agora eu vou começar a formar as pregas No corpo da cliente mesmo Então vejam que eu tô alfinetando a saia Prendi ali na blusa dela mesmo Pra poder ficar bem firme E eu sei que tem duas pregas Em cada lado batidas pra dentro Na parte de trás eu não consegui ver na foto Mas eu deduzi que também tivesse duas pregas Então pra ajustar toda essa saia na cintura Eu fui batendo duas pregas também Na mesma direção da prega da frente Depois eu vesti a parte superior E marquei onde vai entrar o zíper Pra deixar a peça bem ajustadinha nas costas Ali conversando com a cliente Ela me disse onde eu queria o decote Então eu marquei E no corpo dela mesmo Eu fui formando as pregas da parte superior Alinhando com a prega da saia Agora eu tô marcando a altura da saia Tudo com alfinete E ali como vocês viram Eu cortei o excesso do decote Pra ficar na medida certa Na parte superior da blusa Eu lembrei que eu não deixei medida pro cós Então eu tirei 3cm ali Que foi a medida que eu vou colocar no cós Diminui a parte superior da peça E cortei o cós separado Cortei duas vezes na dobra pra frente E quatro vezes pras costas Isso tudo tem que dar a medida exata da cintura Tá gente? Então eu fiz assim pra poder fazer o cós forradinho Então eu vou pegar Eu vou posicionar o cós de trás Por cima da frente Viram direito com direito E costuro nas bordas menores Eu vou ter duas peças dessa daí Agora eu tô marcando bem o centro da peça da frente E vou colocar o cós dessa forma Um por cima e um por baixo Direito com direito E a saia vai ficar no meio Vou alfinetar tudo É importante alinhar a costura das laterais E vou passar uma costura reta E vejam que vai ficar uma costura embutida Na verdade essa parte que eu tô unindo É a parte superior da blusa Com o cós, tá? Agora que eu vou unir a saia Nessa marcação do centro do cós Com o centro da saia É só centralizar tudo O meio tem que tá bem certinho E depois a gente vai ajustando O restante da peça E aí eu costurei somente na reta E ao longo da produção Eu fui fazendo algumas provas Pra poder não precisar ficar soltando costura depois Fiz mais uma prova na cliente Antes de finalizar o acabamento no overlock Então ali eu marquei de novo Onde vai entrar o zíper Deixei tudo bem certinho De acordo com as medidas dela E agora sim eu fiz o acabamento no overlock Tô fazendo acabamento em debrum No decote e nas mangas Coloquei direito com direito Da tira de acabamento com o decote Costurei Depois eu fiz um pêssego ponto Bem rente a bordinha ali Da tira aberta E depois eu virei duas vezes pro avesso Fazendo um pêssego ponto bem na beiradinha Com o calcador de zíper invisível Eu costurei o zíper no centro das costas E é importante que ele Ultrapasse a saia Pra poder entrar com facilidade Tem um tutorial já aqui no canal Ensinando como costurar zíper Você pode usar o invisível Ou o comum E é muito importante gente Quando tem cós e costura de união Que elas fiquem bem alinhadinhas Como aqui Eu tô mostrando pra vocês Tá vendo? Pra não demonstrar defeito Agora é só unir Terminar de fechar a saia Que ficou aberta abaixo do zíper Com uma costura reta E olha como fica perfeitinho O finalzinho do zíper Agora é só fazer a bainha E o modelo tá pronto Música Música Legenda Adriana Zanotto Um beijo no coração meus amores E a gente se vê amanhã, tchau